Histórias em Família, Simple Steps e Caloeira aos 70 foram três trabalhos apresentados ao longo dos cinco dias da edição de 2023 da Festa do Livro de Ancião. Mas vamos por partes. Na sexta-feira, 2 de junho, a plateia do Auditório Municipal encheu-se com muitos pais, mães e crianças do ensino pré-escolar do agrupamento de escolas de ancião, que no seu conjunto foram os autores do livro Histórias em Família, uma obra em ponto pequeno, se pensarmos no seu formato físico, mas grande no trabalho que envolveu e nos objetivos a que se propôs. Foi um projeto que envolveu muitos pais, muitas histórias foram postadas à noite, muitas preocupações por vezes surgiram, o menino tem que levar a história, a senhora educadora, como é que vai ser? E isso é que é importante, é trazer a escola para a família e a família estar também na escola. E por isso é uma grande alegria para nós, é uma grande felicidade, podermos ver, apresentar hoje, este livro livro, bastante bonito, de certeza que o seu conteúdo é fantástico. E também, a minha identidade que aconteceu depois, aquela visita, não é assim? Estava aqui, um livro muito bonito e por isso mesmo que temos aqui um dia feliz, um dia muito especial, porque desde logo, pela ideia, que os professores publicitários também aqui fizeram este desafio ao município, nós desde o primeiro momento também temos, e achamos que ia ser aqui um livro muito especial. Já na manhã de sábado, 3 de junho, foi a vez de Suzy Caetano falar dos seus Simple Steps, um livro baseado num momento de vida autobiográfico, que pode ser encontrado em formato online, em inglês, mas com a versão portuguesa na calha. A ciência para mim foi começar um pouco, depois do meu marido, do meu marido, que foi o que eu faço, porque eu não tinha quase contato muito com a ciência, portanto, eu vivi 19 anos em Tronto, depois a um dos em Lisboa, e depois comecei, começou a puxar, 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 puxar. A potencialidade de inspirar outras pessoas é um objetivo comum a este livro e também ao que foi apresentado no mesmo quarto dia da Festa do Livro de Ancião, Caloira, aos 70, da autoria de Fernanda Teixeira. Nascida em Val Galego, na freguesia de Alvoros, onde viveu até aos 9 anos, aborda a questão do envelhecimento ativo, tema bem atual neste século XXI. Nós não nos podemos esquecer que nós somos, e eu gosto muito desta palavra, nós somos uns construtos sociais. A sociedade modela-nos, constrói-nos, a sociedade até nos diz como é que nós devemos sofrer, diz-nos como é que nós devemos amar, diz-nos como é que nós devemos morrer, diz-nos tudo. E nós, chegando ao fim da vida, nós somos uma construção. Passamos a vida a ser construídos, a ser construídos para pensar, para tudo. Agora, essa consciência de podermos desconstruir tudo isso, essa ferida de magia que é o que eu descobri aos tempos anos. É sempre bom. Sabemos que há pessoas que nos oferecem e têm esta coragem de escrever e de nos oferecer estes livros. É sempre um exemplo, e ela própria aqui escreveu logo no início. Aliás, que ela não quer ser um exemplo, que quer ser uma finalidade. É uma possibilidade. Acho que esta despreensão é muito importante, porque aquilo que cada um pode dar depende sempre da personalidade de cada um. Este livro tem um bônus para as pessoas, e que é o quê? Este livro está composto com imagens ou reproduções de pinturas da sua irmã, Hilda, que é mais para mim, que é uma excelente pintora. Porque eu também assumi uma missão de vida, e essa missão de vida é exatamente mostrar que, tal como dizia o Jano, a delícia constrói-se. É um caminho, e depende da forma como nós a olhamos. Nós nunca devemos deixar de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Especialmente, se estivermos limitados ou associados pela opinião que a Leia, dizendo assim, eu gostava de fazer aquilo, mas não faço, porque se calhar vão me criticar, porque se calhar vão me dizer isto. Pronto, isso é a última coisa que nós não devemos fazer. Queria-vos deixar esta grande mensagem. Os velhos atrevam-se a ser atribuídos. Os novos, os mais novos, atribuídos a envelhecer. Mas não tenho medo do envelhecimento, porque o envelhecimento, se for bem encarado e bem assumido, ele pode ser uma ótima fase das nossas vidas.